Fulho! Fulho! Eu vi o Blue! Rebola! Rebola! Aguenta aí, Blue! Eu tô indo pegar você! Ai, meu Deus! Linda! Linda? Peraí! Blue! Blue! Achamos! Ela tá num carro alegórico de galinha! Vem logo! Vamos salvar a Jade! Peraí, Blue! Onde é que você vai? Alça! Valeu! Muito bem! Eu vi o Blue! Ele tá em cima de um Bulldog! O quê? Eles tão ali naquele carro! Aquele carro é um atentado ao carnaval! Solta aí! Solta aí! Vila! Onde é que você vai? Onde é que você vai? Onde é que você vai? Jade, oi. Blue! Eu vou tirar você daqui. Não, não, Blue. Você não pode ficar. Vá embora, One Night, ou vai... Oi, bonitão. Gentiliza a sua vir aqui dar o ar de sua graça. Ah, peraí, né? Você acha que eu vim sozinho? Os três pássaros mais sinistros, loucos e barra pesada do Rio de Janeiro estão aqui comigo. Uhul! Tá ligado a galera? Tamo salvo! Vambora, embora... É, acho que ele tá falando da gente. Tá bom. Ai, o amor. Um sentimento tão poderoso... E tão estúpido. Aí, mandou bem, né, John? Licença! Licença! Sai da frente! Ui, desculpe! Peraí, peraí! Ah, conseguimos! Ai, Marcel! Deixa eu dirigir o carro alebórico no ano que vem! Deixa aí, tio! Tchau! Tchau!